Até dezembro, um novo tratamento peripatite C vai estar disponível no Sistema Único de Saúde. Além de simplificar o acesso a exames e consultas, a ideia é ampliar o atendimento e aumentar as expectativas de cura da doença. A hepatite C é transmitida por uso compartilhado de seringas, agulhas e objetos cortantes, por transfusão de sangue e também de mãe para o filho durante a gravidez. Veja na reportagem. Os novos medicamentos para a hepatite C aumentam as chances de cura, diminuem o tempo de tratamento, além de garantir mais conforto e qualidade de vida aos pacientes, com menores efeitos colaterais. Até dezembro, o novo tratamento para a hepatite C estará disponível no Sistema Único de Saúde. A meta é atender em um ano 30 mil pessoas. É uma revolução no tratamento da hepatite C, muito parecida com a AIDS, com o surgimento dos coquetéis. Nós temos, primeiro, um aumento do percentual de cura, de 42% para 90%. Uma diminuição do tempo de tratamento, de nove meses para três meses. Uma maior facilidade, porque hoje os medicamentos disponíveis são injetáveis e nós passamos a ter o tratamento por via oral. E há possibilidade de também tratar pacientes que tenham a co-infecção do vírus da hepatite C com HIV AIDS e os pacientes que foram submetidos a transplante, que antes não podiam ser tratados. O Ministério da Saúde deve investir 500 milhões de reais apenas neste ano para a compra dos medicamentos. A negociação com a indústria farmacêutica garantiu um desconto de mais de 90% em relação ao preço de mercado. Nós conseguimos garantir o que há de mais moderno em termos de tratamento da hepatite C por um preço que é 10% do preço hoje praticado nos Estados Unidos e muito inferior, mas muito inferior ao que é praticado, inclusive, nos países europeus. Então, o Brasil é um dos primeiros países do mundo a incorporar esse tratamento mais moderno, esse novo protocolo e que estará disponível em pouquíssimo tempo na rede pública do SUS para tratar com dignidade as pessoas que são portadoras do vírus da hepatite C. Todos os anos são notificados 10 mil novos casos de hepatite C no Brasil. A doença é uma importante causa de câncer de fígado e cirrose. É silenciosa e só apresenta sintomas em estágio avançado. Desde 2011, são distribuídos testes rápidos da doença, que não conta ainda com uma vacina. E como a ação do Dia Mundial de Luta contra as Hepatites Virais, o Ministério da Saúde lançou nova campanha para incentivar o diagnóstico e tratamento. Você pode ter contraído a hepatite C. Por isso, você precisa fazer o teste. A hepatite C pode ficar anos sem apresentar sintomas, podendo evoluir para câncer, cirrose e até levar à morte. Não corra esse risco. Procure uma unidade de saúde e faça o teste. Ele é rápido, seguro e sigiloso. Quanto antes for feito o diagnóstico, melhor. Hepatite C. O teste é o primeiro passo para a cura. A gente só vai saber fazendo o teste. E lembrar que às vezes a pessoa fala, ah, eu fiz um hemograma. Hemograma não mostra as hepatites. Então, a hepatite é um exame específico. Então, a pessoa precisa fazer um teste específico para o vírus C, o vírus B. Então, são hepatites diferentes e maneiras diferentes de pegar. Então, a pessoa precisa fazer um teste específico para o vírus C, o vírus B.